O Brasil deve ter o segundo maior aumento da produção de petróleo entre os países que não fazem parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. A previsão foi divulgada hoje pela Agência Internacional de Energia, que avalia ainda que o Brasil vai ser capaz de aumentar a produção em cerca de 800 mil barris diários até 2021, quando a produção pode alcançar mais de 3 milhões de barris diários de petróleo.